Amadeu, eu estou no centro da cidade, hoje é dia de São Pedro, e eu estou exatamente aqui na frente do Centro de Convivência da Terceira Idade. E nós vamos entrar para saber o que está acontecendo, mas pelo barulho, parece que a festa está boa lá dentro. Vamos conferir comigo? Vamos lá! Quantos anos a senhora tem? Quantos anos? 72! Está gostando da festa? Não. É a sua mãe? É, eu sou o marido dela. A senhora é o marido dela hoje? É, hoje. Não está aproveitando a festa? Está aproveitando a festa. Então vamos lá, caia na folia! Está gostando da festa? Estou! E eu arrumei meu bar, agora eu vou dançar com ela e cair na folia! Agora nós vamos nos preparar para dançar a quadrilha! A quadrilha! É, Amadeu, você não pode estar aqui nessa festa, agora você está trabalhando e eu estou no meio do povo, no meio da multidão. Vamos lá! Vamos lá! Eu já estou aqui em cima do palco com a dona Margarete Batista, eu estava falando lá embaixo, que eu já estou cansado. E esse povo aí tem muito mais fôlego, muito mais animação do que eu. Por isso que é bonito esse trabalho que vocês fazem. Aqui no Centro de Convivência a gente só promove alegria, saúde e bem-estar para as pessoas idosas. Você está pensando que a festa é só lá dentro? Não, aqui fora também tem festa, regado a muito bolo, refrigerante. E as pessoas quando saem de lá para recuperar as forças, vem fazer uma boquinha, vem se alimentar aqui. E a senhora está gostando da festa? Ótimo, gostei muito. Está até de boca cheia, está comendo aí o quê? Mingava, olha isso. É o famoso chá de burro. Chá de burro, velho. Já dançou lá? Já dancei muito já, estou cansada. Está vendo? Então vamos fazer o seguinte, eu também dancei. Ela dançou, todo mundo dançou, todo mundo se divertiu e agora nada mais justo do que lanchar. Amadeu, esse aqui é para você. Porque se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde que é a nossa primeira TV digital. Amadeu.